Nesse Evangelho triunfalista, que a Universal do Reino de Deus inaugurou junto com algumas neopentecostais, existem algumas outras que não entraram nessa, mas uma boa parte entrou, que não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Estou falando da liderança, não necessariamente todo o povo, tá? E aqui eu faço com muito tremor e temor, e talvez você vai chegar para mim e falar Marcos, você não pode falar ou não, eu falo sim, e eu falo sim porque no Sermão do Monte fala dos frutos, reconhecer e a gente vai trabalhar sobre julgar, não é julgamento. Se a gente não fala da árvore, a gente não está sendo um bom discípulo. Se a gente não tem clareza, se a gente não chora pelo que a Igreja se tornou, temos que ter clareza, chorar pelo que a Igreja se tornou. A política, pode ser de esquerda ou de direita, legalista, religiosa, acomodada, por quem a gente é religioso, acomodado, legalista, é um choro. Então, essa semana eu convido você a chorar e a se lamentar, talvez ler Jeremias. Na teologia da prosperidade não há lugar para o lamento. E eu vejo muito lamento na Bíblia.